Olá, seja bem-vindo ao Incatepe, somos um instituto privado, especializado em treinamentos portuários. Pela primeira vez na história, o Brasil deverá liderar as exportações mundiais de milho e responder por quase 55% dos embarques da soja, estimativas divulgadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Por esta razão, estamos lançando nossa capacitação para a operação de carregadores de navio, o famoso ship loader, com carga horária de 20 horas. Você irá ter à sua disposição, um programa de certificação profissional, cujo processo é certificado internacionalmente pela ISO 9001 e credenciado pela Marinha do Brasil, para cursos PREPOM. Nosso certificado é o preferido por terminais portuários e são aceitos no exterior. Sua prática irá ser realizada em simuladores com óculos de realidade virtual, customizados para desenvolver competências para o trabalho seguro e produtivo. Você irá ter acesso às boas práticas na operação de ship loader, seus riscos e medidas de mitigação. Aproveite a oportunidade e faça imediatamente sua inscrição. Nossas vagas são limitadas. Temos algumas ofertas incríveis acontecendo agora com alguns preços inacreditáveis. Se você tiver alguma dúvida, nossa simpática equipe de atendimento ao cliente terá prazer em ajudar e eles estão apenas um WhatsApp de distância. Obrigado, e estamos ansiosos para fazer negócios com você.